Oi, o Patrick. É isso aí, pessoal. Aproveitar que o Patrick chegou, eu estou indo nessa. Valeu, galera. Foi rápido, hein? Você vê, foi rápido nascido essa. Guto, Té, vou falar com você. Bom, valeu, galera. Valeu, Rodrigo. Valeu, valeu. Valeu, Guto. Bom descanso. Um abraço. Bom, Mari. Tenho novidades do trader supersticioso hoje. Lá vem o Rodrigo. Tenho novidades. Seguinte. Qual é a novidade do momento? Meu projeto dentro do TC, conta transparente, está passando por um mês um pouco conturbado, né? Normal. Nada que eu nunca tenha passado. Mas, no mês passado, que também estava um mês conturbado, eu peguei uma call de Bova que resolveu esse meu mês, Mari. Limpou meu mês essa call de Bova. Aí eu falei, hum, gostei disso. Gostei desse negócio. Peguei uma callzinha e limpei o mês. Está ótimo. Terminei positivo ainda. Aí eu falei, tem Copom hoje, né? Que tal eu aderir a uma Copom Bet? Aí eu fui ver o preço da opção do Copom, né? Você multiplica por mil. Então, basicamente, a opção que está custando 16, ela custa 1.600. Né? Aí, é... Eu falei, pô, não dá para eu tomar um stop de 1.600 na conta transparente, porque ou vai para o pó, ou paga 10, ou vai para o pó. Eu falei, se eu ganho 10 mil na conta transparente, eu vou fazer 25% no mês. Dane-se. Entendeu? Agora, se dá errado, eu não posso tomar um stop de mil e pouco. Aí, acionei meus queridos amigos da conta transparente, né? E mandei uma mensagem para o meu fiel escudeiro Israel Massa também. Falei, Massinha, tenho uma dica para você. Você comprou a opção do Copom? Aí ele, não, cara, não acho que vai dar 0,50, não sei o que, dissertando toda a tese dele. Aí eu virei para ele e falei, você já ouviu falar do consórcio da opção do Copom? A gente pode comprar opções juntos? Aí eu falei, como assim, cara? Eu falei, é, um compra na uma corretora, o outro faz o pique de metade do valor para o outro e pronto. Se der certo, os dois racham. Se der errado, o prejuízo é pela metade para cada um. Aí, aí ele falou, ah, você queria comprar para a conta transparente e tal? Eu falei, é, queria massa. Aí, aí eu fui, mandei lá, vendo se alguém da conta transparente, algum membro, queria comprar também, queria entrar na divisão comigo. Por incrível que pareça, várias pessoas apareceram, mas, você deve estar se perguntando, aonde entra o trader, o trader, como é que fala, esqueci a palavra? O trader é maiz, aí? Não, não é sistemático, não é. Ah, o trader é supercioso. Supercioso. O que acontece? Aí, eu falei para o massa assim, beleza, manda o pix aí, que eu vou te pagar a minha parte, né? Aí, o massa, compra aí, que eu estou em reunião. Falei, tudo bem. Abri a boleta, fui comprar, ordem negada. Por quê? A opção do copom, você tem que pedir para autorizar ela na mesa. Hum, para o massa. Aí, eu olhei aqui, tem uma janela aqui, né? Eu olhei para o céu, falei, Deus, isso é você de novo mandando um sinal para eu não comprar a opção do copom, né? Aí, eu fui e mandei para o massa. Aí, eu fui e mandei para o massa. O massa estava em reunião, eu mandei para ele, massa, não comprei a opção, recebi um sinal divino aqui e não é para comprar, velho. Está travado. Aí, cara, mas toda corretora trava. Eu falei, não interessa, é um sinal, isso para mim, não vamos comprar, né? Aí, o massa na reunião e o massa não olha o WhatsApp. Eu falei, gente do céu, se o massa não sai dessa reunião, sai a ata do copom, eles cortam 0,50, o massa fala, e aí, comprou? Eu falo, não. Eu ia ter uma reunião marcada com o RH no dia seguinte. se isso acontece. Entendeu? No dia seguinte, graças a Deus, graças a Deus, o massa saiu da reunião, já olhamos a opção do copom, ela saiu de 21 para 16, agora no finalzinho, então, o prêmio está diminuindo mais ainda, agora eu sou time 0,25, porque eu não quero ter dor de corno de não ter comprado essa opção. Entendeu, Mário? Então, eu estou com 25 com você, eu também acho que ele vai. Estamos juntos nos 25. Se você tivesse falado que tinha comprado, eu ia ficar na torcida para ser o 5. Rodrigão, o pão vem como? 0,25 ou 0,50, Rodrigão? 0,25. 0,25? Olha lá. E aí todo mundo já sabe o que ele vai falar e amanhã vai fingir surpresa. Está vendo? É boa, Rodrigo. Gostei da análise, Rodrigo, essa foi boa. Todo mundo já sabe o que ele vai falar na ata, mas vão fingir surpresa e o mercado vai fingir que vai panicar, aí todo mundo vai estopar e aí no outro dia, dê mais dois, vai estar todo mundo falando. Volta do normal. É, tudo normal de novo. E vou esquecer do fiscal. fiscal, né? Sim. Ah, deixa eu falar. A gente já sabia que estava ruim. É isso, Mari. É isso. Aqui, antes de eu me despedir da boa noite, Mari, você viu o relatório que eu coloquei lá no Source do Itaú? Eu vi. Eu vi. Eu adorei. Eu estou lendo ele aqui. Estou aberto aqui. O banco estimando aí uma queda de um ponto percentual no PIB agro. caso realmente venha a colapsar o que está faltando colher. É um rio interessante. Eu acho que tem muita coisa ali que é factível. Eu acho que até porque algumas coisas são um consenso do próprio mercado. Não é muito diferente. Algumas outras a gente tem que olhar com muito carinho. Eu, pelo menos, olho com muita atenção e cuidado porque fatalmente vai mudar. Os números são muito dinâmicos ainda. mas é legal para a gente poder ter de repente um balizador do que uma grande instituição financeira já está pensando a respeito do Rio Grande. E eles têm muita informação diferente das casas pequenas de análise eles conseguem ter uma rede de informações melhores do que nós. Então é por isso que é tão válido a gente saber o que eles estão pensando. Exatamente. É isso. Pessoal, estou inteiramente à disposição para variar. 24 por 7 lá no TC qualquer coisa me chamem por lá. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Mário e Patrick. Um bom finalzinho de pregão a todos e até amanhã. Um grande abraço. Até amanhã. Mais sorte, Rodrigão. Ah é, Mário, o Júlio bem lembrado ali, ele mandou assim te dei outra ideia, né, Patrick? Sabe qual foi a ideia do Júlio, Mário? A ideia do Júlio foi a gente comprar uma opção, uma put de bova só que o Júlio falou, olha, Patrick, a gente precisa de uns três meses. Falei, por quê? Aí ele, porque nós vamos comprar a Strike 15. Aí eu falei, ah, você acha que IBOV vai para 115 mil pontos, Júlio? Aí ele, uns três meses, quem sabe? Eu falei assim, é. Bom, e eu parecia louco querendo dividir a opção do Copom com alguém. Exato. Bom, eu acho que a gente vai, pensando em opções e olhando para frente, eu acho que assim, a gente tem o evento de hoje e daí, sendo ele 50 ou 25, Patrick, a gente vai para as próximas 25 e 25. Uma opção que vai ser interessante, aonde ele para? Se ele para no 9,50, no 9,75, eu acho que 10 é muita coisa, ele não vai parar no 10, a gente vai ficar ali na discussão entre o 9,75 e o 9,5. Então, talvez pensar em uma opção a hora que der a oportunidade desse terminal aí. Talvez conseguir comprar por um preço interessante faça sentido. Beleza. Bom, adicionando os pedidos ali, primeiramente do meu conterrâneo, Daniel de Moraes, sou de BH. Boa, pediu para dar uma olhadinha ali em Dexco. Vou adicionar aí para a gente olhar no finalzinho. Tem mais uns pedidos também que eu recebi pela DM, que são Lojas Renner, Bahia, estava precisando ir para a Bahia, viu, Mário? Ah, eu também. Faça um tempinho lá. E Petro 4. Não tem como voltar com o liste da Bahia, né? Não tem. Bom, pessoal, vamos começar aí as maiores altas hidrovias do Brasil. Deixa comigo, José. Vou adicionar aqui. Bom, pessoal, vamos rapidinho aí. Passando aqui por... São muitos pedidos, né? Passando aqui por Marfrig. Bom, eu tinha comentado, né, Mário? Do ponto de compra dos 9,15. E agora a gente tem Marfrig aí chegando cada vez mais próximo da região de alvo. Qual a expectativa de Marfrig? Vim aqui romper... Nossa! Foi gol? O pessoal está tendo semifinal da Champions aqui. Não tem que ser um olho no gato, um olho na... Ih, gol do Real. Está tudo igual. Foi? Ah, eu achei que era só o que tinha sido ontem. Ontem foi o Real. Xui, xui. Estão querendo anular. Voltando. É... Tem que contar para o pessoal que está assistindo a gente aqui. É muito importante. É. Faz parte do... Marfrig. Qual a expectativa? E romper os 10,20, tá? A expectativa é essa do movimento, da continuidade. Onde é que está o problema em Marfrig? Depois que ele rompeu os 10,90, lá na região de 11,60, 11,80. Muita atenção, tá? Não vejo mais compras em Marfrig até que ele rompa a região de 10,70. Por quê? Ele precisa fazer essa movimentação daqui. Se ele não romper os 10,90, desculpa, eu não gosto de comprar aqui porque a partir desse momento esse daqui vira um fundo fraco. Beleza? Bom, é... Passando para a segunda maior alta, enquanto lá em Santiago Bernabeu seguimos analisando o gol do empate, possível empate do Real Madrid com o Bayern, temos aí BRF. BRF, para quem não conhece, a esposa do Alex trabalha na BRF e ele me garante que depois da alta de hoje ele já ia gastar todo o bônus da esposa dele, né? É... em Nuggets. Brincadeirinhas à parte, tá, pessoal? BRF cumpriu aqui com o nosso alvo, já estava marcado, né? Então, a gente delimitou um ponto, BRF foi lá e cumpriu o alvo, né? O que que tem para fazer agora em BRF? Nada. Por quê? Porque nós não rompemos esse alvo. Vale entrar vendido? Não vale entrar vendido. Eu não gosto de entrar vendido agora. Vale comprar caso ele retorne para a região de 16 e 40, por aí? Não vale. Por quê? Porque ele não rompeu o alvo. Então, o rompimento não foi válido. Assim como, atualização para vocês, infelizmente, o gol do Real Madrid não foi válido e o gol foi anulado. Bom, passando agora para Lojas Renner. Lojas Renner, a qual eu comentei que eu não gostava de comprar ela aqui de novo porque eu precisava ver o rompimento aqui dos 16 e 70. O mesmo aconteceu hoje. O que que tem que acontecer para ficar muito bonito? Romper os 17 com 80. Ou seja, para a gente ver, basicamente, uma movimentação dessa daqui em Lojas Renner. Topinhos sendo rompidos, dando continuidade. E aí, a partir desse momento, aí sim nós vamos procurar por compras na região de 16, 16 e 30 e por aí vai. É aquilo, né Mari? Às vezes, a análise técnica, a gente fica no ponto do ônibus. Nosso contribuidor, Fernando Marques, por exemplo, pegou Lojas Renner ontem ou hoje, se eu não me engano. Então, um belíssimo trade aí. para o Fernando, tá? Deixa eu só... Esse gráfico, ele é bonitinho, né? Ele é arrumadinho. Sim. Esse aqui dá para enxergar melhor o que você fala dos movimentos, né? Às vezes, os outros, como tem pontos muito fora, aqui para mim fica muito claro. Estava só respondendo no WhatsApp ali. Bom, agora, indo para o ranking das maiores baixas. A novela, não preciso nem falar mais nada, né Mari? Não. Ela está aqui todo dia com a gente. É. E o que acontece? Apesar dela estar aqui todo dia, qual é a movimentação de pets? A gente tem uma pernada de baixa clara que em determinado momento virou uma possível pernada de alta. Por quê? Porque a gente teve um topo rompido. Por quê? Porque a gente teve um outro topo rompido. Só que agora, o que aconteceu com o pets? Ela travou aqui, ó. Então, ou pets tem que fazer isso daqui e aí quando ela voltar para essa região em amarelo, a gente pode tentar comprar ou pets tem que voltar aqui para baixo para a gente poder tentar comprar ela. Agora, pets voltando aqui para baixo, eu não sei se eu gosto tanto de tentar comprar ela aqui. Não sei. Por quê? Porque aí a gente ia estar falando de um fundo que não teve força. Não, mentira, mentira. Análise errada minha. Gosto de comprar sim. Gosto de comprar. Por quê? Porque esse fundo teve a capacidade de romper esse topo. A gente só vai voltar a testar ele sem problema nenhum. Então, a compra é válida. Agora, aí no meio do caminho não dá para fazer nada em pets. passando agora para pão de açúcar. Bom, pão de açúcar dando aquele... Outro habitué da casa. Oi? Outro habitué da casa aqui. Bom, o que acontece? Segue a nossa movimentação. Fez topo, fez uma basezinha, temos que esperar ele voltar para a região de 2,90, 2,80. Eu vou até deixar um alarme ligado na região de 2,90 caso ele volte lá para avisar o pessoal dentro do TC. Mas, por enquanto, é esperar. Patrick, existe um mundo que pão de açúcar não volte lá? Existe. Eu vou mostrar para vocês por quê. Qual é o mundo que pão de açúcar não volta lá? A gente tem uma região aqui que é basicamente uma região de troca de polaridade. Tem outro nome, mas eu vou falar da forma mais abrasileirada possível. Por que troca de polaridade? Porque o preço ficou durante meses aqui em cima confortável em negociar acima desses patamares. a partir de um ponto ele desistiu. Ou seja, ele perdeu essa região. Essa região, em tese, ela vira uma resistência. Só que a resistência pode ser ignorada como ela foi ignorada. Então, ela volta a ser um suporte. existe esse mundo. É um mundo, é uma ocasião, é uma situação a qual eu gosto de arriscar a compra? Não. Tá? Não gosto. Mas, para quem está comprado, pode ser aí como uma esperança para não voltar na região de 2,80. Beleza? Passando agora para o terceiro lugar. esse ativo que eu não consigo nem pronunciar o nome dele, de tanto ódio que eu tenho, a tal da Telefonia Brasil V23. essa empresa essa empresa que não entrega o serviço que eu pago que me cobra caro e que ainda me ligam perguntando se nesse telefone conseguem falar com a Luciana. Bom, observação, minha mãe não chama Luciana, tá, Mari? Bom, tendência de baixa confirmada pelo semanal tem alvo na região de 43,90. Patrick, você compra nos 43,90? Eu não compro nem a um real. Agora, tecnicamente, é um ponto de assimetria? Sim, é um ponto de assimetria. O ideal seria na região dos 39. Agora, se tem algum louco aí que gosta de Vivo, né, que adora Vivo, que é bem atendido pela Vivo, que tem um bom serviço prestado pela Vivo e quer investir em Vivo, existe a simetria, sim, comprando nos 43 com stop abaixo dos 42,90 mais ou menos. Beleza? Terminado o pódium, vamos para os nossos pedidos. Inicialmente, do meu amigo, grande amigo conterrâneo ali, Daniel Deus, Deus Dete de Moraes. Pediu Dexco. Bom, Dexco aí, uma construtorazinha queridinha do Malek, se eu não me engano, tá? Tem suporte nessa casa dos 7,20, 7 reais? Tem, mas muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque está mostrando um pouco de fraqueza. Se Dexco não conseguir romper aqui os 8 reais logo, não me estranharia a gente vê ela na casa dos 6,40, tá? Esses ativos, pessoal, que eu comento aí, pô, Malek gosta, Malek não gosta. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com ele, tá? É o seguinte, às vezes eu falo um possível alvo aí, eu falo um possível alvo aí e o Malek fala, cara, Patrick, é muito improvável desse ativo ir lá. então, dá uma noção de que talvez esse meu alvo técnico ele seja meio real, né? Então, assim, confiram aí, vejam com o Malek se gosta, não gosta, se a região dos 6,40 aí ele acha que dá para o cenário piorar até lá, lá eu acho interessante, tá? De poder comprar. Quando que o Patrick fica errado? Quando rompeu os 8 reais? Tá com o cara que vai romper? Tá, mas não existe ponto aí para comprar e apostar nisso, né? É botar capital em risco. Contador já falou ali, você está vendo como eles sabem ganhar dinheiro, não entregam o serviço e cobra caro, viva a Vivit 3. Perfeito, contador, para investir deve ser bom, para comprar o serviço da Vivit é péssimo. Bom, é, lojas Renner, já passamos por ela, era um pedido, Casas Bahia, nada a se fazer, né? Sentiu essa região de demanda vendedora, que assim, eu confesso que eu não achei que ia entrar vendedor tão baixo no ativo, eu achei que ele ia conseguir performar um pouco melhor e nem isso conseguiu. Então, a expectativa desse ativo é ou ele ficar travado entre os R$8,00 e essa região aqui do R$6,00, ou voltar para a mínima. Se fosse arma na cabeça, Patrick, para onde vai? Para mim, volta para a mínima, tá? Agora, não compro nenhuma put pensando nisso, tá? ativo que pode sair aí alguma coisa, né? E que vai gerar um fluxo comprador muito grande, nem por interessados, não é nem por interessados em investir em Casas Bahia, né? Mas é tanta gente apostando contra que só de fechar essa posição o ativo já sobe. Indo agora para a rainha do índice Petro 4, tá vendo? Você lembra, Mari? Cadê o Guto? Por isso que ele saiu correndo. É verdade, ele saiu. Arma na cabeça eu vendo. Não tem jeito, galera. Entendeu? Quando ficar olhando motivo para vender Petrobras no candle a candle, achando que você vai ser o herói que vai conseguir derrubar o preço assim. Não vai, tá? Então, alta histórica, né? Agora o pedido do meu querido amigo José Gomes. Você sabe que o José Gomes ele tá sempre lá na sala de trade, Omari, né? Ah, né? E aí todo dia ele vem me elogiar que ele consegue pegar as operações comigo e ganha dinheiro. Só que por quê? Porque o José é muito esperto que ele ganha o dinheirinho dele e vai embora. Eu não. Eu fico lá tentando mais, entendeu? E aí eu devolvo tudo. Então o José é muito mais esperto que eu. Esse é o homem de fé. É. Bom, olhando aqui hidrovias, tá? Movimentação de alta muito interessante. sentiu uma resistência? Sim. Mas o que que é o ponto? A gente tem suportes na casa do 4,18 e depois lá no 3,50. Eu particularmente não acredito que esse ativo vá perder o 4,18. Tá? E eu acho que a gente não vai ter problema nenhum em vir romper aqui essa máxima do ano passado de 4,75. O ativo tá com um momentum muito legal. Por que que eu acho que ele não vai ter esse problema? Porque esse topo do ano passado ele é um bloco do semanal lá de 2021. e ele já foi testado no ano passado. Vamos lá, ó. Fazer o desenho aqui com bastante carinho pro meu amigo José. Era uma pernada de baixa. Fazer assim pra facilitar, tá? Tá. É. Ele iniciou um movimento de alta comprovado por topos rompidos anteriores. E aí ele chegou na região que era a resistência semanal. Mas o que que acontece aqui? O que que acontece é que ele sentiu a resistência semanal. Lógico, é uma resistência. Só que ele corrigiu até o fundo anterior. Dando continuidade a movimentação de alta. Rompendo topos. Então, qual a expectativa desse segundo teste? É romper, galera. A expectativa aqui é romper. Pode ser que ele volte no 4 com 18? Pode. 18, 4 e 10. E aí ele vai rumo ao rompimento do 4 com 75, 4 com 80. Então, movimentação muito legal aí em hidrovias do Brasil. Bom, passando agora... Vou mandar um recado lá para a moça da Viva. A gente te ama, tá? Ela está hackeando aqui você. não é nada disso, a gente te adora. É, Patrícia. Nossa, foi gol. Foi? É, turma, é Champions League, não tem jeito. Você está apostado também. Real empata faltando 3 minutos para o final de jogo. Ah, no meu aqui ainda não foi por gol. Você está apostado também? Vamos apostar para a final. Não, não aposto, não. Eu só aposto no Brasil na Copa do Mundo. Eu só aposto na Argentina, ganhei uma vez, você vê? Que isso, Mari. depois de eu, o Fernando apostou no Banco da Argentina e está fazendo mais de 300% já, desde a eleição. Bom, passando aqui agora para os nossos índices, tá? E Bovespa, estamos ainda dentro de uma região que não dá para comprar. Não dá para comprar. Patrick, se rompeu o 130, aí a gente espera cair para comprar. Aí não dá para comprar. Beleza? Patrick, então por que você não comprou sua put? Porque eu não sou bobo nem otário. Como assim eu não sou bobo nem otário? Eu compro uma put, por algum milagre o Campos Neto corta 0,50 e garante um corte de 2,5 na próxima reunião, sei lá, entendeu? E esse mercado me abre com 2% de alta, minha put foi para o pó. Então eu quero esperar ver como o mercado vai digerir. Ah, mas e se o mercado já abrir para baixo amanhã? Não tem problema, a gente espera ele voltar um pouquinho e compra put. Tá? Agora, o ponto-chave está aí. Se amanhã vamos confirmar a perda dos 128,300 ou se vamos confirmar o rompimento dos 130 mil. Acho muito pouco improvável que a gente fique aí nesse meio termo. A última vez que eu falei isso, o S&P fechou no 0 a 0. Então, tomem cuidado, mas acho improvável, tá? Eu também acho muito improvável hoje, né? Nessa decisão de hoje. Muito difícil. Porque lá no S&P, quando você falou do S&P, a gente tinha uma chance dos dados virem ali e se alinharem de certa forma. Mas aqui ou você vai ter uma situação ou você vai ter outra. Sim. E tudo circula em torno do tom dele, né? Do dele não, né? Mas da do colegiado em si. Meu Deus do céu, Real Madrid virou. Ah, não acredito. E anularam os gols de novo. Bom, já que eu não sou um jogador do Real Madrid, e eu não ganho o que eles ganham, voltemos ao trabalho. Então, pessoal, o mini índice segue a mesma dinâmica, tá? Mas, a gente tem aí certos problemas que, às vezes, o IBOV mostra uma coisa e o mini índice mostra outra. Privilegiem sempre o gráfico do IBOV, ele tem menos ruído. Então, o que eu faço? Eu marco mais ou menos as regiões do mini índice e deixo o alarme ligado pelo IBOV. Apitou no IBOV, aí sim eu vou procurar algum pontozinho pra mim no mini índice, tá? Bom, passando pelo S&P, o S&P deu uma lateralizada aí, né, no pregão de hoje. Muito importante que ele não venha romper o 5-2 com 10, tá? Caso contrário, ele tende aí a dar continuidade as movimentações de baixa. Importante mostrar que diferentemente do do IBOV, o S&P já quebrou a pernada de baixa, né, então o S&P está com mais cara de continuar as realizações. E mesmo com o gol alterado, o Real Madrid foi lá e fez outro, tá, Mari? Então, o Real virou o jogo. Bom, passando agora para o nosso doletinha, tá, eu tentei comprar o dólar hoje, eu não consegui. Pessoal, amanhã, decisão do Copom, tá, não duvidem da amplitude, amanhã não, hoje, né, não duvidem da amplitude que o dólar possa fazer. Ah, mas ele está 70 pontos para baixo. Pode ser que o dólar ande 70 pontos reto amanhã, tá, então eu tenho aqui duas regiões, tá, eu vou até apagar essa aqui do 5, mentira, não vou apagar não, mas saibam que eu não gosto de vender no 5,1 com 30, tá, se mantenham olhando a região de 5,030, lá eu gosto de comprar, tá, e se possível esse ativo, né, vier 100 pontos para cima no 5,200, eu gosto de tentar venda. Nessa meiuca do dólar, pós-decisão do Copom, eu não faço nada, tá. Por último, mas não menos importante, nosso queridíssimo Small11, que está lá, capenguento. Lembra o que eu te falei, Mari, da troca de polaridade? Sim. O ativo lá é basicamente essa região aqui, ó, mais ou menos a mesma dinâmica. então observa que era uma resistência, era um suporte, que foi perdido tão forte que ao longo desses dias ele virou uma resistência, só que agora ele foi rompido. E nos últimos três, nos últimos quatro dias, ele vem agindo como um suporte. Então a expectativa aqui segue qual? De ele ir lá para a região do 108 e o gatilho pode ser justamente a decisão do Copom. Bom, antes da gente puxar a vinheta do nosso querido Alex, né, é, agradecer a presença de todos, da Mari. Mari, aproveitar que ficou até o finalzinho aí, agradecer aos haters também, obrigado. Sempre. É, Mari, aproveitar que ficou aí no finalzinho, uma palavrinha final, é, Copom daqui a dez minutinhos, né, seis e meia. Seis e meia. Daqui a quarenta minutinhos então, alguma palavrinha final? Não, vou estar na, na TC News, na hora que sair. Tomar o povo pra lá. Isso, no YouTube, na hora que sair, depois vou pro TC Cast junto com o Fernando, Kevin e Alex. Perfeita a programação então. Então nós não vamos falar nada de Copom aqui, quem quiser saber vai pra TC News e pro TC Cast depois. Pessoal, obrigado, um abraço pra vocês, tá? E quem aí foi esperto, faça igual eu, para de perder dinheiro e escuta esse conselho do Alex aí.